Olá amigos, bem-vindos a mais um dia lindo aqui na Serra da Brazuncar. Espero que estejam vocês todos bem, porque aqui na Brazuncar hoje teremos mais um desafio. Exatamente, Metau, daqui a pouco vamos apresentar os corredores desse dia lindo aqui pela Serra da Brazuncar. Olha, imagens impressionantes, cada vez mais lotada a Serra da Brazuncar. Exatamente, Carlinhos, cada vez mais amantes da velocidade, amantes do colecionismo, chegando aqui pela Brazuncar. E você, chegou? Já se inscreveu no canal? Deixa o like no vídeo, não esquece de compartilhar, porque hoje é um dia especial. Carlinhos, o que teremos hoje aqui? Qual vai ser o desafio? Metau, o desafio dos temáticos. Teremos o Batmóvel, o DeLorean de volta para o futuro, o Corvette da Barbie e também o Hector, um dos caça-fantasmas. Para começar, Alex Amaral, do Campina Daicast, vai pilotar o Batmóvel, ele é de Campina Grande, na Paraíba. Na sequência, nós temos o DeLorean de volta para o futuro, Felipe Novoa da sala de minis, ele é de Mirasol, São Paulo e vai competir na Serra da Brazuncar. Na sequência, temos a gatíssima Ana Lívia Cogon, ela é modelo e veio direto das passarelas para pilotar o Corvette da Barbie. Maravilha! E para fechar o quarteto, eles já vieram aqui e agora estão com o Hector 1, a viatura de emergência dos caça-fantasmas Aline Murilo, casal coleção Curitiba-Paraná. Primeiro duelo, o DeLorean do Felipe Novoa contra o Batmóvel do Alex Campina. Eles já estão alinhados, emoção, velocidade na Brazuncar, largaram! Vamos ver, o Batmóvel do Alex está saindo na frente, fez a primeira curva, mas o Felipe não está deixando mole, está de pertinho. Ali, encostando, já deu aquele totózinho, o Alex vem mandando na frente, o Batmóvel vai fechar, a última curva está vindo, fechando. Eita, o DeLorean veio capotando, capotando, mas o Alex fechou com o Batmóvel 1x0, Alex Carlinhos. Olha, o Felipe chegando. Santa velocidade, Betão! Olha lá, o Alex fechou o Felipe já no começo da corrida, deu aquela barrancada. O Felipe até tentou, mas aí não conseguiu. Equipe de emergência para desvirar o DeLorean. Muito bem, então 1x0 para o Batmóvel do Alex do Campina da iCast. Vamos lá, lembrando sempre que as nossas corridas são a melhor de três, então quem vencer duas já vai para a final. Carlinhos, então os pilotos agora na concentração, né, para aquela segunda que pode ser a decisiva aí. Se o Alex vencer mais uma, ele está na final. Exatamente, Betão, então o Felipe não pode dar bobeira, já estão alinhados. Então bora largar, já largaram, lá vem os dois, vamos fazer a curva juntinhos. O Alex novamente tomou a frente, o Felipe está tentando vir, já encostou, está pertinho, deu uma derrapada, perdeu um pouco de velocidade. O Alex vem na frente, terceira curva, para a reta final, lá vem ele, tombou, opa, não passou, cadê o Felipe? Vem Felipe, vem Felipe, passou de lado, empata o Felipe. Conseguiu desviar ali do Alex tombado no finalzinho, Carlinhos? Exatamente, quando todo mundo pensou que o Batmóvel fecharia a segunda, não deu, capotou na reta final. O Felipe veio, passou de lado e fechou, está empatado, 1x1. Muito bem, equipe de resgate lá do lado do Batmóvel do Alex, vamos ver que daqui a pouco agora é a derradeira, né? Vamos lá para a terceira e última dessa primeira fase deles, vamos ver quem leva. É isso aí, Betão, o Alex acabou dando bobeira, capotando na reta final, e aí agora a gente vai ter a terceira, não pode dar bobeira. Realmente, Carlinhos, não pode dar bobeira, e quem está assistindo também não pode dar bobeira. Já é inscrito no nosso canal? Lá, se inscreve, aperta o sininho, não esquece de dar o like nesse vídeo, os dois já estão alinhados, bora para a largada. Já largaram, lá vem, quem vai vir? Estão fazendo a curva juntinho, os dois continuam, opa, o Felipe disparou na frente agora, hein? Terceira curva, vai para a última curva, opa, deu uma derrapada, está vindo de ré, ele está vindo de ré, fechou! De virada! Vira, vira que vira, Felipe conseguiu fechar a terceira, olha aí, os dois vieram juntinho, fizeram a curva lado a lado, mas depois ele, descosta, conseguiu fechar e ir para a final. Batmóvel sendo rebocado pela equipe de resgate. Com isso a gente vai se despedindo do Alex. Alex, volte mais vezes, meu amigo, o espaço está sempre aberto para você, hein? Alex, um grande abraço para você! E, Metal, quem quiser correr aqui, né, pode se inscrever lá pelo Instagram, arroba Brazum Car, fala com o Léo, ele vai inscrever para você, né? Exatamente, Carlinhos, quem acompanha aqui o canal do YouTube da Brazum Car, também tem lá no Instagram. Mas vamos para a próxima, porque a Ana Lívia vai pilotar o seu Corvette da Barbie contra o Ecto 1 do Casal Coleção, e eles já estão alinhados. O editor está rápido, largaram! Vamos ver quem vem na frente, os dois juntinho. O Ecto 1 ficou um pouco para trás, a Ana Lívia vem, vai fazer a curva da delegacia, está vindo tranquila com seu Corvette da Barbie. Lá vem ela, fechar, terceira curva, está vindo tranquila, derrapou, 180, está derrapado, 1 a 0, Ana Lívia. Olha aí, Betão, com a mesma elegância que ela anda nas passarelas, desceu a Serra da Brazum Car, deu um jeito no Casal Coleção, Murilo e Aline, olha, tombaram lá na primeira curva. Ela veio ainda, deu 180 e fecha 1 a 0 para a Ana Lívia. Enquanto isso, a equipe de resgate lá na curva 1 para destombar o Ecto 1 do Casal Coleção, bora para lá de novo para o topo da Serra, Carlinhos. Bora lá, vamos mandar ver. Betão, aqui a gente não tem entrevista, como no campeonato, eu estava conversando com o Casal Coleção, Eles falaram que encontraram você lá no Cailão da E-Cast 3, verdade isso? Verdade, Carlinhos, nos encontramos lá, casal simpaticíssimo, tiramos foto junto. É, o carro deles saiu até rebaixado de tantas compras que eles fizeram lá. Vai ter rifosa para todo mundo, hein? Acerta então, grande abraço para o Casal Coleção. Então, eles vão ter que dar um jeito, porque a Ana Lívia desfilou grandiosamente aqui e já fechou uma aí, Carlinhos. Então, bora lá, já largaram, vamos ver. A Ana Lívia vem colocando na frente, já vai fazer a primeira curva na frente. Olha lá, o Casal Coleção colocou por dentro, passou, está vindo na frente. Bora lá, opa, a Ana Lívia colocou por dentro, passa, repassa, olha lá. Olha aí, chegou. Então, corrida emocionante, olha aí, a Ana Lívia fechando na frente, indo para a final. Muito bem, ó, colocou por fora, veio o Casal Coleção, depois colocou por dentro, passou, olha aí, primeira curva, ela lá na frente. Depois, o Casal Coleção na curva da delegacia passando. E depois, a Ana Lívia por dentro para fechar a corrida e ir para a final. Tá certo então, enquanto isso, a equipe de resgate ali auxiliando o Casal Coleção, levando embora o Hector 1, a gente vai se despedindo do Murilo e da Aline. Grande abraço ao Casal Coleção, voltem sempre. Finais definidas por aqui, o Felipe com o seu DeLorean e a Ana Lívia com o seu Corvette da Barbie. Charme e elegância contra o cara que veio do passado e vai para o futuro com o seu DeLorean, Betão. É isso aí, a gatíssima Ana Lívia com o modelo lá de Jacutinga em Minas Gerais, contra o Felipe da Sala de Minas, de Mirassol São Paulo. Olha eles aí, o Corvette da Barbie da Ana Lívia contra o DeLorean do Felipe. Já estão alinhados. Então, bora aí mostrar a velocidade aqui na Brazuncar. Largaram. Lá vão os dois, estão juntinhos. Opa, cadê o Felipe? Já ficou. A Ana Lívia tá vindo. Curva da delegacia, vai para a terceira curva. Tá vindo tranquila. Opa, o 300 e... Senta, essa menina é especialista. Ainda deu uma derrapada no final, Carlinhos. Tá tirando onda essa menina. Olha ali. Já botou o Felipe para fora ali no estacionamento. Veio 360. Olha aí. E depois no final, dentro do túnel, uma derrapadinha. Espectacular. Enquanto isso, a equipe de resgate ajudando o Felipe ali, que ficou. Bateu na árvore ali no estacionamento. O pessoal tentando resgatar o Felipe. Tirar ele dessa enrascada para ele tentar virar na próxima descida, Carlinhos. Exatamente, Betão. Porque agora ele vai ter que fazer aquele milagre. E ele já fez isso, né? Já conseguiu na primeira fase de virada se classificar. E agora tem que fazer a virada para vencer essa descida, esse desafio aí. É isso aí. Enquanto a galera ali, dando aquele passeio, curtindo os carros aí. E abastecendo. Aí no posto de gasolina, na curva 4. Bora lá, Carlinhos. Já estão alinhados por aí. Como que tá? Preparam os finais. Já estão alinhados. Então bora para mais essa. Largaram. Vamos ver como estão. Os dois estão lado a lado. Juntinho. A Ana Lívia tomou a frente. Felipe tá ficando para trás. Ela tá abrindo. Terceira curva. Cadê o Felipe? Tá ficando para trás. Última curva. Eta final. Vem capotando. Não capotou. Fechou. Passou. É campeã. Com classe desenvoltura, hein? Então ela já tomou a ponta. No começo ali, ó. Na primeira curva. Ela deu um totazinho. Já tomou a ponta. Chegou tombando. Não tombou. Olha aí. E foi a grande vencedora. Equipe de resgate lá com o Felipe. Muito obrigado pela participação, Felipe. Grande abraço para o Felipe da Sala de Minas. Segue ele lá no Instagram, pessoal. Mas a grande vencedora, Ana Lívia. Surpreendentemente, ela é a melhor piloto desse desafio das minis temáticas. Um grande abraço, Ana Lívia. Segue também ela lá, pessoal. Segue a Ana Lívia lá pelo Instagram. E aí no oferecimento de todos os nossos patrocinadores que tiveram aqui com a gente. Anel Minis, Garage das Minis, GMT, Equipe das Mini Tops, Hot Wheels Radical. Um grande abraço para vocês. E até a próxima corrida. Lembrando, não se esqueçam do campeonato. Está rolando o campeonato da Brazum Car. Forte abraço para vocês. Fui! Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal, dá o like e não esquece de compartilhar com os amigos.